Vou voar, vou subir Muito além das estrelas Eu quero ir Vou voar, vou subir Nos braços da liberdade No voo livre eu vou seguir Vou voar, vou subir Nos braços da liberdade No voo livre eu vou seguir Não tente me impedir Não peça pra ficar Aqui neste mundo Pra mim não há lugar Cansada já estou De tudo isto aqui Jesus, por mim espera Adeus, eu vou partir Vou voar, vou subir Nos braços da liberdade No voo livre eu vou seguir Vou voar, voar, vou subir Nos braços da liberdade No voo livre eu vou seguir Não tente me impedir Não peça pra ficar Aqui neste mundo Pra mim não há lugar Cansada já estou De tudo isto aqui Jesus, por mim não tente me impedir Jesus, por mim espera Não tente me impedir Eu vou seguir Vou voar, voar, vou subir Vou voar, voar, vou subir Vou voar, voar, vou subir Nos braços da liberdade No voo livre eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir